Tô acabando galera só um minuto Então a gente vai tá jogando também uma partida de prepare galera bem rápida Porque eu estou a caminho da escola agora Quando der mais meio dia e quarenta eu vou Já são meio dia e vinte e quatro Então galera eu vou tá aqui explicando pra vocês Como é e como é meu modo de jogar tá galera Então já tô entrando aqui galera Essa não é minha conta verdadeira Minha conta verdadeira está no outro celular Mas eu vou botar nesse aqui também Vamos tá só jogando pra vocês verem meu modo de jogar aqui tá Vamos tá só jogando aqui Vamos tá fingindo ser noob também galera Noob não assim Um noob Pera aí Pera aí galera Tchau Ah voltei galera então Bora Galera desculpe aí pelas imprevistas Porque minha mãe me chamou aqui rapidão Vamos tá pulando aqui na chip word Não tipo 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 Sem tosa não galera Bora pular em pack Bora pack galera Eu vou loucão Como aqui meu nível tá abaixo galera Eu creio que não vai ser tão difícil cair na pack né Não tô vendo ninguém caindo aqui Tá safe Já achei a doze Pra quem não sabe eu sou muito boa de doze Eu sou tipo a laude babi Tô brincando galera Ninguém se compara a laude babi tá Jogar de shotgun Caiu em cima dessa casa Joga de shotgun De qualquer tipo de doze galera Tá beleza Então que você saiba jogar de doze Pode jogar Pega aqui a SCAR galera Nunca troquem A SCAR Tipo se você achar uma Digamos que você acha uma K47 Não troca pela SCAR Troca pela SCAR Achar uma K47 Uma SCAR Troca a SCAR Ou troca Ah eu tô me bolando toda aqui galera Porque O vídeo era pra ser mais cedo Só que foi sair agora Porque Estou Estava muito ocupada Fazendo essas coisas aqui Ajudando minha mãe Então vou tá tirando aqui Essa coisa Não sei pra que eu tô com essa munição De Esse MG Já tem um cara ali galera Vamos suave Pra não acabar tomando um capa Vamos tentar pegar ele por trás aqui galera Deitamos já Vamos ver com que ele Ah tem outro aqui Pera aí galera Ele tá puxando na gente Tá travando demais aqui galera Não sei se vocês estão vendo Já deitamos o outro galera Vamos tá Vendo esse cara aqui Não tinha Ah não Acho que não tinha mochila Não tô vendo nenhuma mochila Pra esse de munição de SMG Cura aqui em aberto Tô brincando galera Nunca se cure No Free Fire Ranqueada Tanto faz Nunca se cure em aberto Pode ser clássico ou ranqueada Nunca se cure em aberto Sempre se cure no lugar Onde você tem mais de um couve Esse aqui vai precisar de dois Aqui né Não 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 Ah usei o outro Sem precisão Tá travando muito aqui galera Eu não sei o porquê Tava bom Na instante Como vocês veem Meu ping tá muito alto Deve ser por isso também Meu ping tá em cento Cento e pouco Sei lá Tava com munição de SMG né galera Eu sei pra que eu fui jogar Pra quem quer me conhecer Eu vou tá fazendo live Hoje Às cinco e meia da tarde Vou tá fazendo live aí Vocês devem tá pensando Ah você não sabe jogar Blá 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 Não vai ruxar dano Tem gente Muitas pessoas que falam isso No canal que eu tinha antes Eu tinha um canal Do YouTube antes Então pra você Ó um cara aqui ó Bora ruxada Subi capa Agora vai Não vou perder essa kill não Parceiro Lock baby Matou não sei quem Galera Se vocês acharem Que eu tô jogando mouse Ela tá travando tá Vocês que sabem Deixa pra vocês aí Que não sabem ainda Quem eu sou Eu sou Do grupo da Lock Tá Ah velho Cara cagado Ficar roubando as skin Dos outros Galera Eu falei pra vocês Não trocarem a skin Por nada Mas eu amo muito M4A1 Galera Me desculpe Cara cagão Velho Ficar roubando Por nada Dos outros Dá raiva de Me cair com squad Aleatório Por isso Tem cara a costa Aqui Vou pegar Galera Nunca Ruxa Olha o outro Aqui embaixo Pode pegar E aqui Pra tu Já que você Já me roubou A minha parceira Galera Tá travando Demais Aqui Eita Tá travando Demais Aqui Eu acho Que vocês Acho que vai Dar pra ver Aí no vídeo Tá travando Feito a merda Aqui galera Desculpe Desculpe As palavras Tá subindo Aqui pra Coloque Ou pra Coloque Não Pra 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 PEC De novo Vou Tá tentando Achar munição De SMG Muita munição De SMG Sempre tem Munição De SMG Galera Porque SMG Arma de roxo Você vai precisar De mais Acho que Aqui Logo de cara Sempre esteja Preparado Vou Tá Relando O kit Aqui Galera Sempre Esteja Preparado Pras Coisas Que Então Vão Vim Por Aí Pela Frente Tá Travando Pra Cacete Eu não Sei O que Tá Acontecendo Aqui Pega Essa munição AR Aqui Não Sei O que Aconteceu Com o Free Fire Tá Bugado Aqui Deixar Esse Capa Aqui Pro Amiguinho Amiguinho Sempre Chega Bozinho Com Amiguinho Mas tem Uns Amiguinho Também Que não é Bozinho Com a Gente Não Tá Travando Feita Porcaria Aqui Acho Que é Boca Eu Tô Gravando Deixa Só Dar Uma Olhada Então Galera Essa Partida Daqui A pouco Acaba Se não Dá Tempo De Acabar Vocês Vão Vê Lá Na Minha Live Tá Nimo TV Galera Pra Quem Não Sabe É Um Aplicativo Onde Você Pode Fazer Suas Players Já Peguei O Cara Já Veio O Cara Na Verdade Eu Não Vi Ele Matou Alguém Ali Achei Já Na Verdade Ele Me Achou O Stream Laude Babi Que Está Seguindo Você Está Fazendo Uma Live Ó Laude Babi Tá Fazendo Uma Live Lá Vai Lá Galera Vou Perder Galera Aqui Se eu Perder Nossa Eu Vou Perder Aqui Tá Galera Porque Daqui A Pouco Já É Hora De Vir Para A Escola E Eu Tô Tipo Muito Atrasada Aqui Mesmo Não Era Para Ter Começado Nesse Vídeo Agora Tá Galera Para Esse Bote Mas Não É Ó Tem Esse Todinho Tá Vendo Então Galera Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Meu Modo De Jogar Meu Modo De Jogar Quase Nem Mostrei Né Galera Eu Sei Mas Então Galera Por Mais Que Vocês Não Tenham Visto O Meu Modo De Jogar Esse é Meu Modo De Jogar Eu Gosto Valeu Aí Falou É Nóis Tô Brincando Galera Deixou Coisa Falou É Nóis